Todo mundo está falando sobre uma explosão, uma bolha no mercado imobiliário. Qual a sua opinião? Você acha que essa bolha vai explodir ou vai ser apenas um pequeno movimento? Bom, se você realmente quer entender um pouquinho do que está acontecendo no mercado, assista esse vídeo para que você possa entender um pouquinho mais sobre o que está acontecendo. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que as beating wars, ou seja, as múltiplas ofertas nas casas continuam acontecendo, ou seja, tem casas que estão tendo 20, 25 ofertas na venda e com isso tem atingido preços recordes nas casas aqui no Canadá. O mercado imobiliário no Canadá, então, ele está de uma forma acelerado, está subindo e num pace até, um passo, como a gente diz, em uma tendência quase que insustentável quando a gente compara com o ano passado. Em alguns lugares, em especial, esse mercado, esse mercado, como, por exemplo, em Toronto, Montreal, já estava sendo considerado que no primeiro trimestre de 2021, pelo Banco do Canadá, que nós estávamos vivendo uma bolha neste momento. Muitas pessoas concordam com o fato de que a gente tem que ter cautela por causa do mercado atual, atual. Mas nem todos, a grande maioria, não vê que realmente vá acontecer um crash no mercado. Eu, pessoalmente, não acredito num crash, eu acredito que possa haver uma pequena correção, mas não realmente um crash que as casas possam perder valor, coisas desse tipo assim. Pelo menos nos próximos meses, vezes, o mercado imobiliário de low-rise, como a gente chama, que são as casas, não dos condomínios, ele está indo muito bem, está vendendo bastante, não tem casas suficientes no mercado, por isso ele é um mercado, de uma certa forma, smart, como a gente diz, um mercado favorável para quem está vendendo, e ele se mantém bastante competitivo nesse momento. Porém, hoje já começa a se falar sobre a probabilidade de que vá crescer as taxas de juros dos financiamentos imobiliários. E é lógico que, se existe um aumento nas taxas de financiamento, imobiliário. Consequentemente, isso normalmente acontece antes de que um crash, como é chamado, possa acontecer. Mas, tem que levar em conta que o impacto do aumento das taxas de financiamento imobiliário, eles não vão ter um impacto imediato aqui no Canadá. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas, eles estão fazendo um mortgage com mais, normalmente, de cinco anos. E com isso, então, até que essas taxas que vão aumentando possam ter um efeito, vão passar mais tempo. Esse mercado tem mostrado que qualquer coisa é possível. Muitos expert, muitas pessoas que estão, que conhecem o mercado, têm falado que talvez vá haver uma diminuição, uma acomodação do mercado, softening da marketing em médio termo, ou seja, dentro de pouco tempo. Mas, tudo isso a gente vai ver conforme as coisas forem acontecendo. Nesse momento, a única coisa que nós temos certo é que aumentou o stress test, que entrou em vigor agora no mês de junho, mas o seu reflexo ainda é um pouco cedo para a gente ver o que vai acontecer. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, deixe seu comentário abaixo e eu responderei a todas as suas dúvidas. Obrigado por assistir esse vídeo e se você quiser saber um pouco mais, pode clicar em um desses outros vídeos aqui, para que você possa saber um pouquinho mais do que está acontecendo no mercado. Um grande abraço para todos! Um grande abraço para todos! E aí